O que que aconteceu? Conta pra mim. É? É mesmo? Foi a Jade. Ai, que Jade malvada. Foquinha, foi ela? É mesmo? Não acredito. Jade, vem aqui. Jade? Vem aqui, vamos ter uma conversa. Foquinha tá falando aqui que você tá dando trabalho. É. Que você mordeu ele. Judiou. Foi? É mesmo? Olha quanto cocô. Tá ouvindo, Foquinha? E esses cocô aí nessa casa que eu acabei de limpar? O que que aconteceu? Pode saber? Morde ela. Briga com ela. Foi ela que fez o cocô, foi? Jade, foi você que fez o cocô, Jade? Foi? Ah, mas toma vergonha, viu? Toma vergonha, vocês dois. Fica só sujando o dia inteiro dentro de casa. Pode saber o porquê que faz isso? Pode saber o porquê que faz isso? Eu sou só sujando o porquê. Que foi aычão do aqui. Tchau, tchau.